Olha, todo mundo sabe o quanto é importante evitar o desperdício de água. E não é essa ação, não é só importante para o meio ambiente não, e também para o bolso. De gota em gota se vão centenas de litros de água, um desperdício que prejudica também o bolso. Seu José Guimarães teve um vazamento na casa dele, mas o comerciante só percebeu o problema por causa do valor alto na conta. Eu pagava sempre uns 80 reais e quando foi um determinado mês, observamos que a conta veio quase 300 reais. E verificamos que tinha um vazamento e esse vazamento estava exatamente numa bacia de sanitário. Perdendo muita água. Perdendo muita água, num filetezinho que você não dava importância, mas deu esse prejuízo todo na conta. Identificar o problema não é simples, mas o gerente da Compesa em Petrolina, Igor Galindo, dá dicas para perceber vazamentos dentro de casa. Para mostrar como ocorre um vazamento, nós fechamos todas as torneiras do imóvel, ou seja, a parte de consumo. E observe que o hidrómetro continua girando. Isso significa que a água está entrando dentro do imóvel, mas está indo para qualquer lugar, já que todas as torneiras estão fechadas. E as torneiras devem ser bem fechadas. Uma válvula quebrada, por exemplo, representa de 20 a 40 litros de água desperdiçados diariamente.